Música O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 4 de abril. Inaugurado o Centro de Referência em Educação Inclusiva na Zona Norte. Novos ecopontos entram em funcionamento na cidade. A fiscalização ambiental do Rio contará com câmeras corporais. O Bom Dia Alerj começa agora. Música Bom dia. As notificações por ausência no trabalho vêm crescendo ano a ano. Se a saúde do trabalhador está em jogo, muito se deve aos casos de lesões por esforço repetitivo, que hoje passaram a ser chamadas de Dorte, que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Mas o que é exatamente isso? É o que o repórter Paulo Vitor Viviani vai nos explicar melhor. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo os dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016, foram quase 70 mil trabalhadores afetados por esse problema. E quem vai conversar com o gente essa manhã é a fisioterapeuta Isabel Frank. Bom dia, Isabel. Mas afinal, o que é essa lesão por esforço repetitivo ou esse distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho? Bom dia. Bom dia. Devido ao aumento do trabalho dentro de casa, a lesão por esforço repetitivo, que é a repetição de movimentos ou doenças ocupacionais relativas ao trabalho, que é uma nomenclatura mais atualizada, referente às pessoas que trabalham em computador, em casa atualmente, com essa mudança de hábito de não se deslocar, traz esse desgaste articular levando a essas lesões, que a gente hoje bota essa nomenclatura dessa forma. E quais as principais lesões que acontecem a partir desse uso excessivo de má postura, uso excessivo de telas, de computadores? Então, geralmente as pessoas não têm um mobiliário adequado para estarem trabalhando com uma postura adequada. E muitas vezes também associado a isso tem a falta de atividade física, o sedentarismo, que é muito importante para poder prevenir as lesões, que é o reforço muscular. Então, com isso, você tem um aumento de lesões cervicais, por má postura da altura do teclado, do monitor, por exemplo, você tem lesões do ombro, tendinites, bursites, muito das mãos também. Então, o que a gente orienta? Que de tempo em tempo, as pessoas que trabalham muito sentadas em casa ou no trabalho, no escritório, voltadas a computador, principalmente, nem em pausas de trabalho para movimentar essas articulações, e que principalmente busquem fazer uma atividade física paralela a isso no seu dia a dia. Esse fator pandemia, o fato de termos ficado em casa durante muito tempo, trabalhando em home office, contribuiu também para o aumento desse número? Sim, muito, porque principalmente um dos fatores também que agravam essas situações é o estresse. E junto com a pandemia, aumentou, além de transformar essa adequação do modo de trabalho, você tem uma carga de estresse muito grande, pela própria situação da pandemia, pelas perdas, por ter que se adequar a um trabalho que as pessoas não eram adaptadas a isso. Enfim, então, com isso, sim, aumentou muito a quantidade de pessoas acometidas com essas patologias, entendeu? Constatada essa lesão, diagnosticada essa lesão, quais são os tipos de tratamento que podem ser feitos? Olha, a gente pode fazer tratamentos com calor, com crioterapia, eletroterapia, termoterapia, que são os calores, alongamento, fortalecimento, principalmente dos pequenos grupos musculares. Diferente do que o fortalecimento que é feito na academia, a fisioterapia trabalha geralmente com os movimentos menores, para fortalecer bem essas articulações e, principalmente, ensinar para as pessoas, para os trabalhadores, como é que devem fazer essas pausas e esse fortalecimento. Agora, muito importante reforçar o hábito de fazer uma atividade física, principalmente uma atividade física aeróbica, para poder não só trabalhar a parte cardiovascular, mas também o relaxamento mental, a parte de estresse mesmo emocional. Muito obrigado pela sua participação, doutora Flávia. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vitor. É realmente fundamental estar sempre em movimento e fazer uma atividade física, como a própria fisioterapeuta já recomendou. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Acaba de ser inaugurado o Centro de Referência em Educação Inclusiva no Sesc Tijuca, na Zona Norte. O espaço oferece gratuitamente formação para educadores com foco no atendimento em crianças e jovens com transtorno do espectro autista e síndrome de Down. A expectativa é de capacitar 2 mil educadores ainda este ano. O centro também vai atender crianças e jovens de 2 a 29 anos com autismo e síndrome de Down gratuitamente. Para isso, devem estar matriculados na rede pública de ensino ou possuir renda familiar de até 3 salários mínimos. Os pacientes de 2 a 6 anos de idade vão contar com uma sala de brinquedos. Outro diferencial é uma área que simula um apartamento para que pacientes desenvolvam suas habilidades para a vida diária. As atividades de fiscalização ambiental no estado do Rio de Janeiro ganharam reforço de 96 câmeras corporais portáteis e de GPS veicular. O objetivo é aliar tecnologia e transparência na ação pública. Os equipamentos serão usados pelos agentes da diretoria pós-licença e fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente, além de 8 superintendências regionais do órgão. As imagens serão guardadas por um ano no caso de gravações marcadas como ocorrências e 60 dias para capturas de imagens de rotina. O governo do estado investiu R$ 1,2 milhão nessa ação, protegendo tanto o servidor quanto quem será fiscalizado. Visando a ordenação dos resíduos, controle de vetores e melhoria da saúde pública, a Conlurb vem ampliando o número de ecopontos na cidade. Os espaços dispõem de caixa compactadora para recebimento de lixo domiciliar e caixa multiuso para entulho, galhadas e bens inservíveis. A última unidade foi instalada para atender as comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. A Conlurb vai reformar e implantar novos ecopontos em áreas mais críticas de descarte regular, garantindo que locais antidegradados passem a contar com pontos ordenados de descarte e remoção feita por caminhões. Veja agora na agenda do plenário os projetos que serão discutidos a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Alerje. Em votação, a redação final do projeto do deputado Anderson Moraes, que inclui na legislação sobre o reboque de veículos, a obrigação das autoridades avisarem ao proprietário sobre a remoção através de aplicativos de mensagens ou e-mail. Em discussão única, a proposta do deputado Guilherme Dellaroli, que pede a criação de um programa de acolhimento e capacitação para a paz de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Em segunda discussão, o projeto dos deputados Indy Armelal e Marcelo Dino, que altera a legislação sobre a cirurgia plástica reparadora de mamas. Em primeira discussão, a proposta do deputado Atila Nunes, que determina que empresas de hospedagem só poderão cobrar pelos serviços após a prestação ser finalizada. Em primeira discussão, o projeto do deputado Flávio Serafini, que obriga os estabelecimentos penais a manterem o registro de pessoas privadas de liberdade, com informações médicas profissionais, entre outras. Em primeira discussão, a proposta do deputado Jair Bittencourt, que determina a doação de veículos do Poder Público, que estejam há mais de seis meses em depósitos. Ainda em primeira discussão, uma proposta do deputado Márcio Canella, que proíbe que empresas cobrem ao consumidor pelo envio de boletos para pagamentos. Em primeira discussão, o projeto da deputada Dani Monteiro, e assinado por mais 20 parlamentares, que cria o circuito estadual de batalhas de rimas educacionais. Ainda em primeira discussão, a proposta do deputado Carlinhos BNH, que obriga a utilização de um sistema de identificação biométrica na entrada de torcedores e de um sistema de monitoramento por imagem em estádios com capacidade superior a 15 mil pessoas. E em primeira discussão, o projeto do deputado Vinícius Cozolino, que cria a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerje.rj.gov.br. Estaremos de volta às 9 horas amanhã. Até lá, um ótimo dia para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri